Semana movimentada nos sindicatos rurais da região. Confira agora os cursos oferecidos pelo Senar para esta semana. Curso de operação e manutenção de derrissadora durante toda a semana em São Domingos às Dores. Em Caratinga a capacitação está disponível de segunda a quinta-feira. E na sexta-feira e no sábado em Santa Rita de Minas. Curso de bovinocultura de leite voltado para a formação de vaqueiro de segunda a sexta-feira em Itabirinha de Mantena. E de terça a sábado em Bertópolis. Já em Jampruca tem o curso de bovinocultura de leite voltado para a alimentação do rebanho. De segunda-feira dia sete a quinta-feira dia dez. E de quinta a sábado em Conselheiro Pena. De terça a sábado o curso de operação e manutenção de tratores agrícolas acontece em São Sebastião do Anta. De segunda até quarta-feira Cetubinha disponibiliza o curso de operação e manutenção de motosserra. Essa semana Bertópolis recebe o curso de doma racional de equídeos. Em Belo Oriente tem curso de produção de conserva e frutos cristalizados. Em Santa Helena de Minas curso de olericultura básica de segunda a sábado. Em Bé de Minas a capacitação disponível de quinta-feira até sábado é a de aplicação de agrotóxico. Curso de artesanato de rendas e bordados em Santana do Paraíso de 7 a 11 de abril. Curso de artesanato de fibras naturais em Malacaxeta de terça a sábado. Do dia 7 ao dia 11 de abril, São Geraldo do Baixio recebe o curso de operação e manutenção de ordenhadeira mecânica. Se você se interessou por algum dos cursos ou quer outras informações sobre as capacitações, procure o Sindicato Rural de sua cidade.